Vira ao lado do disco A gente se quer ficar Vamos dançar um pouco mais Fema-me como o seu último gole Seu solvão, seu solvão Saca solvão, seu solvão Seu 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 solvão, seu solvão Não tem sentido Sua voz no meu ouvido Não tenho certeza Sempre as batidas na natureza Essa lua Seu solvão, seu solvão Não tem sentido, não Não tem juízo, não Não tem sentido, 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 não tem sentido Amém. 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 Amém.